Seguinte, Dutra, recentemente teve toda essa confusão e toda essa malemolência sobre a política de privacidade e os termos do WhatsApp, que saiu no dia 6 de janeiro deste ano, 2021, que a gente está gravando este vídeo específico, da atualização dos mesmos. E teve toda essa repercussão, cara, que seria prevista para dia 8 de fevereiro, que depois dessa toda repercussão foi adiado para 15 de maio. E a gente tem todo esse cenário, cara, que as pessoas simplesmente pegaram e repercutiram sobre isso, simplesmente pelo fato de que se você não aceitar, você não conseguiria mais utilizar o aplicativo depois disso. Então você é basicamente obrigado a aceitar estes termos que passam a valer agora, depois do dia 15 de maio, se eles realmente não voltarem atrás e cancelarem esses updates, essas atualizações na política de privacidade dos termos deles. E tem toda essa questão, cara. O que seria uma política de privacidade termos em aplicativos? Que não são só em aplicativos. Se você entra em um site, mesmo que você não tenha uma conta registrada, você tem que aceitar a política de privacidade desse site. Os termos você aceita quando você geralmente cria uma conta. E o que está lá, ao você registrar nesse site, serviço, aplicativo, você aceita os termos do mesmo. Os termos de usuário, política e afins. Mas quando você acessa um site, você pode ver que geralmente muitos deles, e muitos mesmo, frequentemente não vai ter nenhum que não tenha um aviso falando sobre você ter que aceitar a política, os cookies, os beijos e tal, do site, para você continuar navegando. Porque eles não podem deixar você navegar sem você aceitar, ou talvez recusar, porque não pode ser subentendido. Porque na lei diz o seguinte, você tem que aceitar por conta própria. Se um site coloca essa notificação para dizer que ele está dentro da lei, e sei lá, por exemplo, você roubou para baixo e sumiu. Ou você demorou uns 5 segundos no site e sumiu, sendo subentendido que você aceitou essa política do site que você está navegando. Se acontece isso, o usuário, ou qualquer outra pessoa, um advogado do mesmo, ele pode entrar em ação judicial contra este site ou aplicativo, serviço em específico. Porque não pode ser subentendido. Tem que ser aceito pelo próprio usuário em questão. Isso em relação ao site, aplicativo, serviço e afins. Tem que ser aceito pelo próprio usuário. E nesse negócio do WhatsApp, dessa atualização dos termos da política de brevacidade e tal, tem lá. Ou você aceita, ou você recusa. Por que isso? Porque como saiu já em notícias, o próprio Facebook, o WhatsApp já falou sobre isso, é porque agora eles têm que ter toda essa relação da política dos termos pelo compartilhamento de dados com o Facebook e empresas relacionadas ao Facebook. Para que todos esses serviços do Facebook, que controla todas as suas empresas, Instagram, o WhatsApp, o Facebook Payments e outros serviços, possam funcionar corretamente. E o usuário esteja ciente de que ele vai compartilhar os seus dados. Por isso que está lá, você tem que aceitar ou não. Você tem que saber e estar ciente de que você vai estar compartilhando os seus dados conosco em empresas relacionadas, tanto quanto as empresas que utilizam o WhatsApp Business. Que agora, com o WhatsApp Business, tem lá o carrinho de compras. Que não sei se vocês já chegaram a ver. Eu já cheguei a ver já algumas empresas. Eu também já cheguei a ver, porque meio que eu uso de vez em quando. Pois é, agora você consegue ver lá. Tem um carrinho de compras, você só consegue realizar o... Você seleciona lá o produto da conta comercial do WhatsApp Business e você faz lá a compra, digamos assim, porque você não vai colocar o seu cartão de crédito ali. Aí você aperta lá e você envia uma mensagem para a empresa e ela está lá já ciente do que você pediu. E isso é uma nova funcionalidade que o WhatsApp tem que estar ciente de que você aceita, que você vai compartilhar os seus dados com esta empresa que está utilizando o WhatsApp Business neste quesito. Ou também como a nova utilização da atualização da política de privacidade, que você vai compartilhar os seus dedos... Seus dedos, não. Seus dados diretamente com o Facebook e as empresas relacionadas ao mesmo. com a sua agenda, com o seu próprio número, com o seu IP, a sua usabilidade que já é compartilhada, o seu tempo de atividade, inatividade, suas configurações. E eles prometem, dizem eles que eles nunca vão mudar isso, que as suas conversas não são compartilhadas, que as suas conversas são privadas, são criptografadas de ponta a ponta. Isso é o que eles dizem, isso é o que eles dizem fazer. Quem sou eu para comprovar que eles não fazem isso? Mas eles dizem isso... Ah, cara, assim, eu não sei se você já pecou, é que eu já fiz isso. Eu faço para testar a privacidade como um bom desenvolvedor e também um pouquinho de hacker, né? Não faz mal, né? Ser um pouco de hacker às vezes da vida. Eu já baixei uma das conversas, conversei pouca coisa com um colega, eu falei assim, vou fazer um teste. E criptografado, né? A conversa criptografada, a gente baixa, se você for pegar, se você entrar em um descodificador, né? Um decodificador, jogar lá para quebrar a criptografia, por ela ser uma das mais fáceis, vamos dizer assim, aquela que está mais do que nunca tirado, mais do que gerado no ralo, tá ligado? E em questão de criptografia, foi fácil, tipo, eu vi a conversa todinha da pessoa. E, assim, se fosse em questão de privacidade e tal, é capaz do próprio Facebook dizer, ah, a gente está com criptografia, é mais fácil você criptografar. Eles podem até melhorar a criptografia, vai. Eles considerando que ele melhora a criptografia das conversas, mas o que acontece? Com eles tendo o programa de decodificar, eles decodificam a nossa conversa, vê o que a gente quer de produto, essas coisas, e é... acabou. Eles vão lá no Facebook, se tu estiver usando o Facebook, aparece lá, tu quer comprar um tênis, tu vai lá, vai aparecer um tênis, vai aparecer loja de vende tênis pra tu. Vai ser uma criptografia que... eles vão ter acesso, tipo, a outra coisa é essa parte, você não concorda? Então, cara, o que eles falam sobre isso, sobre, por exemplo, eu mandar uma mensagem pra você no WhatsApp, e eles terem acesso, o que eles dizem aqui no próprio site deles, que a gente vai deixar tudo na descrição, ou no comentário do vídeo, aqui no próprio site deles, o que eles falam? o seguinte, criptografia de ponta a ponta, as conversas protegidas com a criptografia de ponta a ponta, são claramente identificadas com a mensagem, sobre a criptografia de ponta a ponta, assim que a conversa é iniciada, beleza? Os caras dizem que é ponta a ponta, caraca. Então, o que eles especificam aqui neste trecho? Todas as mensagens e chamadas dessas conversas ficam só entre os participantes, ou seja, se eu mando uma mensagem para você, no seu privado, uma conversagem somente entre eu e você, o que eles falam? Eles não podem ter o acesso, eles não teriam esse acesso, porque é criptografado, e só o remetente e quem enviou poderia ter acesso a poder ler estas mensagens. É o que eles dizem aqui, na barra de privacidade, no site do próprio WhatsApp. E o que eles seguem falando? Suas mensagens pertencem só a você. É por isso que todas as suas mensagens são armazenadas em seu celular, e não compartilhadas com os anunciantes, o WhatsApp, o Facebook e tudo mais. Então, o que eles falam sobre isso? Se eu mando uma mensagem para você, somente eu e você temos acesso a poder ler elas. Elas são criptografadas, e pelo que eles dizem, um hacker ou alguém não poderia ter acesso às mesmas se não fossem o remetente e quem enviou a mensagem. Ninguém a mais poderia ler estas mensagens. E isso que eles dizem, aqui na criptografia de ponta a ponta, e também é o que eles dizem nos updates, na nova política de privacidade, que vai ter agora, depois de dia 15 de maio de 2021, se eles não voltarem atrás. O que eles seguem falando sobre isso? As políticas vão mudar, a gente vai continuar vendo dados para eles, de quem utiliza o WhatsApp, o como o ID, o número IP e tudo mais, que consta na nota de atualização. E o que eles falam sobre isso? Eles falam que é para melhorar, aprimorar os serviços, as ferramentas, como eles utilizam os serviços deles, para aprimorar o Facebook. Por exemplo, quando você está usando o WhatsApp, eles têm os seus dados, eles têm o seu IP, o seu perfil, digamos assim, no WhatsApp, e quando você vai acessar um outro serviço, outra ferramenta do Facebook, empresas relacionadas, eles te mostrarem um anúncio, ou algo relacionado a isso. Por eles já terem o seu perfil montado, por você estar compartilhando os seus dados com eles. E isso eles falam especificamente neste trecho aqui, que também se encontra no próprio site do WhatsApp. Segue o trecho. Fornecer integrações que possibilitem a conexão de suas experiências do WhatsApp com outros produtos das empresas do Facebook. Por exemplo, permitir que você conecte sua conta do Facebook Pay, que é o Facebook Payments, para realizar pagamentos no WhatsApp, ou habilitar a conversa com seus amigos em outros produtos das empresas do Facebook, como o portal, conectando sua conta do WhatsApp. Seguindo, aprimoramento dos serviços das empresas do Facebook, e sua experiência ao usá-los. Olhem só, nesse iniciozinho, aprimoramento dos serviços das empresas do Facebook, quando você utilizá-los, por você estar enviando suas informações do WhatsApp para as mesmas. Seguindo, como fazer sugestões a você, por exemplo, de conexões de grupos ou amigos, ou de conteúdos interessantes. ou seja, nessa parte, dele estarem falando, de sugerir a nós, conexões de grupos ou amigos, então ele já tem todos esses dados, de estarem ligando, por exemplo, o meu contato, com o seu contato, o meu perfil, estar relacionado ao seu perfil, e mostrar grupos, em que você esteja conectado, ou amigos relacionados a você. Por exemplo, aparecer no meu perfil, no meu perfil não, na minha timeline, no meu Facebook, em algum lugar Facebook, um amigo seu Facebook, que esse amigo possa ser passível, vai saber falar igual você, vai entender os mesmos assuntos, os mesmos gostos. São esses tipos de serviços, que eles dizem que querem aprimorar, para eles, através dos nossos dados. Então, são esses tipos de dados, que a gente vai enviar, para todas essas empresas, relacionadas ao Facebook, para eles criarem, esse tipo de aprimoramento, dizem eles. Seguindo aqui, personalização de recursos, e conteúdos, ajuda para realizar compras, ou transações, e exibição de ofertas, e anúncios relevantes. Ou seja, beleza, quando você acessa o WhatsApp, não tem nenhum banner de anúncio, nenhum anúncio de nenhuma empresa, você acessa ali, não precisa esperar nada, tranquilamente. Mas, não sabe você, que você está enviando seus dados, seu perfil está sendo montado, você está sendo enviado, para essas empresas, relacionadas, se você está utilizando o WhatsApp, aqui mesmo, eles dizem, com seus dados, a gente vai montar, alguma oferta, algum anúncio para você, com seus dados. A gente vai montar, se você gosta de tênis, a gente montou esse perfil, de que você gosta de tênis, então a gente vai te mostrar, um anúncio da Nike, por exemplo, no seu perfil do Facebook. É isso, é basicamente isso, que eles estão dizendo, aqui nesse trecho, da atualização, da política de privacidade. São esses tipos de dados, que a gente vai enviar, a gente já envia, certamente, certos tipos de dados, para eles. E o que você queria falar? Uma das coisas que, se você for pensar bem, uma coisa que ele contradiz, nessa nova política de privacidade, é a própria privacidade, da conversa, da conversa, você pensa comigo. Antigamente, você estava falando aí, ah, criptografar, tá, qualquer pessoa, que tiver a conversa lá, baixar e pronto, consegue criptografar, descritoografar facilmente. para eles conseguirem armazenar a conversa, eles não armazenam em cache. Não é o celular que fica mais pesado assim. Pode ter que ficar, mas não é só a conversa que fica em cache, porque para eles conseguirem pegar esse negócio, eles vão mandar para um banco de dados, para eles conseguirem moldar, corretamente? Não estou correto? É, é essa a ideia. Porque se você pensa comigo, porque não tem sentido, a conversa então ficar mais no nosso cache, porque se for pensar bem, o seu WhatsApp não vai ficar mais pesado. Se toda a conversa nossa, for, meio que jogada para eles, para eles terem uma moldagem do nosso perfil, para conseguirem, descobrir o que nós queremos, é, na sua conversa, não deve ficar no WhatsApp então. nem no Facebook. Porque se você for pensar bem, ele também falou aqui que, eles vão jogar nossa conversa, tanto do WhatsApp, para o Facebook, do Facebook, para o Instagram, para deixar os três, para a gente conseguir manter os contatos iguais. Mas, se a gente não tiver amizade com o nosso colega, que a gente está conversando aqui no WhatsApp, põe ele no Facebook, põe ele no Instagram. E aí? Como que ele vai moldar essa conversa? É uma das coisas que, se você for pensar bem, não tem sentido, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que a gente tem contato em comum, acho que o Everton, acho que o Everton, a gente tem em comum. Eu não tenho o Facebook do Everton. Você deve ter o Facebook do Everton. Eu não tenho. Eu só tenho o WhatsApp dele, eu tenho contato com ele no grupo. É uma coisa diferente. Se a gente já conversou, a gente já conversou bastante. Mas, como que essa nossa conversa, vai estar salva no, Facebook, no, Instagram? uma coisa que não vai fazer sentido pra ser no meu ver, entendeu? Não sei se no seu também, não sei se você concorda comigo. Porque, não tem sentido a parte da criptografia, então, se ela vai ser jogada de um lado pro outro. Pra que criptografar um negócio, se ele vai estar jogando tanto pro outro serviço, quanto pro outro serviço deles. Isso não, pra mim, não, assim, sabe quando você pensa assim, isso não faz sentido de criptografar, então? Se for pra deixar a conversa criptografada, é uma coisa. Porque se tá criptografado, é pra não ter acesso. Se você tem como conseguir jogar a conversa de um lado pro outro, como se fosse nada, não tá criptografado. Porque se você tem como pegar essa mesma conversa abrindo o Facebook, não tem sentido. Tem coisas que você só conversa no Facebook, tem coisas que você só conversa no WhatsApp. Uma conversa mais íntima, antigamente, você conversava pelo WhatsApp, Facebook, você podia até conversar, mas era mais difícil você conversar uma conversa um pouco mais próxima. Coisas assim, você não tem sentido você jogar tudo pro mesmo lugar. Se você for juntar os dois, então, não tem sentido você conectar essas duas conversas. porque se eu for com... Aqui no meu Facebook, por exemplo, eu acho que eu tenho dois grupos. Um é de designer e o outro é de programação. Acho que tem três, contando com a MPN. No meu WhatsApp, eu já tenho mais. Por quê? Porque é uma coisa mais minha, mais pessoal. Então, não tem sentido você juntar essas conversas. e mesmo que seja com o pessoal, imagina você conversar sobre tal coisa e no WhatsApp essa conversa vai aparecer lá no Facebook. Você falou de tênis, de exemplo. Vai aparecer no Facebook. Beleza, até aí está. Normal, isso já acontecia antes. Só está falando agora que vai aparecer, porque o pessoal não lia os negócios. Mesmo que não aparecesse, já aparecia porque ele já compartilhava. Ele só está colocando na amostra agora. Eu tirei no do back e colocando no front. Falando assim, tá aí, ó, eu estou dentro da lei agora, não vem falar que eu não estou. Porque essa é uma das coisas que se você for pensar não faz sentido na parte da conversa. Você entendeu? Você não concorda comigo? Não sei, depende de você, né? É, cara, é uma das coisas que certamente já eram compartilhadas com o próprio físico, o próprio WhatsApp. Já, certamente, alguns tipos desse dado já eram compartilhados entre eles. A gente compartilha os nossos dados de alguma maneira. Dizem eles mesmos, qualquer site vai dizer isso, serviço e afins, que servem para o quê? Para aprimorar o serviço deles. Para aprimorar recebendo seus dados, por exemplo, a Google, vamos pegar um site de jogos, por exemplo. A Click Jogos, vamos pegar a Click Jogos. Tem lá três jogos, o Fogo da Água, um joguinho de carrinho, um joguinho de moto. Agora, vamos pegar você como usuário, acessando essa Click Jogos e tendo esses três jogos. coletando seus dados, buscando entre eles. Suas atividades, né? É, buscando entre eles aprimorar o serviço deles para aumentar a relatividade, seja lá o que eles busquem aprimorar. Vai, por exemplo, pegar sua atividade. É um exemplo, mas eles certamente coletariam vários outros dados. Mas a sua atividade é um exemplo. Ele coletaria, por exemplo, qual jogo você estaria jogando mais. Isso daí é um tipo de dado que você está enviando para ele. Isso é um exemplo de dado que é compartilhado. Isso é um exemplo muito básico. O seu dado ali, cara, um tipo de dado que você está compartilhando com o site. De qual atividade você está fazendo mais dentro do próprio site. Um exemplo aqui do digital de jogos. Qual jogo você está jogando mais. E através desses dados que eles dizem aprimorar, sei lá, por exemplo, esse jogo que você está jogando mais, ele jogaria para primeiro da fila, por exemplo. Porque se ele é um jogo bem jogado, ao menos por você, ele apareceria mais vezes para você, para você ser rendido pelo site, ser engajado pelo site, a ficar lá por mais tempo e jogar o jogo que você gosta mais. Ou, se fosse outro caso, se é um jogo que realmente está sendo jogado por vários usuários, tendo bastante atividade por muitos usuários, se é um jogo que apareceria em primeiro da tela, ali na primeira página da home, em primeiro lugar, por exemplo. Já que é um joguinho que engaja muitos usuários. Um exemplo seria do Among Us, por exemplo, quando está no hype, aparece ele sempre em primeiro. Você sabe que está engajando usuários, os usuários podem querer jogar. Ou vários outros tipos de jogos que estão em hype, ou que devem ser mostrados. Isso é um tipo de dado que realmente é coletado e não tem como escapar disso. E agora, nesse caso do WhatsApp, o que você é fã? Um exemplo bem comum, vamos dizer assim, é o próprio YouTube. É, realmente. Se você abre sem uma conta, vai aparecer o que está em alta, geralmente. Por quê? Porque ele está em alta. Agora, se você já tem uma conta, você já assistiu bastante vídeo, coisa assim, o algoritmo já vai conhecer o que você gosta. Então ele vai ficar jogando. Por exemplo, se você ver vídeo de Among Us, vai aparecer do canal que você mais assiste, os 3, 4 vídeos. E vai aparecer quantas de outras pessoas. Por quê? Porque a necessidade do algoritmo é o quê? Te manter lá. Porque se tu ficar naquele aplicativo, tem mais dinheiro para eles. Também. Um outro exemplo bastante, que também, porque a empresa principal, é a Google. Se você faz pesquisa de algum certo assunto, quando você entra em algum outro site, que a Google AdSense que está como... Como que eu posso dizer? Eu sei se é a palavra agora. Que dá os anúncios. Eu esqueci o nome agora. Qual que seria? Que fornece os anúncios, eu lembrei. Que fornece os anúncios. Claro que o que você mais pesquisa, a Google já sabe, porque ela vive vendo o que você pesquisa, né? É uma coisa que... Ela pode apagar os dados dentro de alguns dias? Pode. Mas é uma coisa que ela já tem. Ela já vai estar acostumada com o que você gosta. Então, o que que acontece? Vai pegar isso, vai jogar pro... Pro... Pros... Pros AdSense, né? Pro AdSense, o AdSense vai retornar pros ADSs de alguns sites. Até mesmo pro próprio Facebook. Se você for ver, se você pesquisar várias coisas, até o próprio Facebook já vai saber do que que você gosta, vamos dizer assim. Mesmo que você não tenha conversado pelo WhatsApp ou por alguma outra coisa. Quer dizer, se você pesquisar só no Google, o Google já sabe porque o Facebook usa o AdSense como o seu interpretador de ADS, como o seu entregador. Aí, o que que acontece? É isso que acontece. Recebe os anúncios da própria Google, ele já sabe que você pesquisou. Então, é uma coisa que simplesmente você já vai saber a real. Aí, logo depois, vem o que? Agora, com essa nova do WhatsApp, o Facebook não vai precisar tanto do Google, se for pensar bem, né? Porque ele já vai saber o que vai ter que mostrar. Só conversando, pegando dados das outras conversas. Então, sobre essa questão do YouTube, realmente uma coisa bem legal e interessante. Mas antes, como você citou aí sobre o Facebook, o Google e tal, eu não sei ao certo se realmente o Facebook utiliza o AdSense. Porque o que acontece é o seguinte, eu creio que não. Provavelmente não. Porque o que que acontece é o seguinte, o Facebook, ele tem o próprio sistema de anúncios dele. Se você tem uma página, se você cria uma página, você pode criar o anúncio e aparece pra lá. Bom, isso não sei como comprovar. Atualmente, eu creio que eles não utilizam, eu creio que eles não usam, mas... Pode usar. Eu acho que eles devem usar, pelo menos a API. Pelo menos a API eles devem usar. Não sei, cara, eu não sei. Porque, faz o teste depois, pesquisa coisas no Google e depois abre teu Facebook. Vai aparecer o que você tava pesquisando no Google, pô. O Facebook não tem como coletar esses dados sem você tá acessando o Facebook. Depende se você pesquisa no Google. Porque pode variar se você acessar um site. Porque existe uma API do Facebook chamada de Facebook Pixel ID. Porque o que que acontece? Você tem um site, você pode instalar essa API chamada de Facebook Pixel ID no seu site. E você sendo uma empresa, se um visitante acessou o seu site e você tem essa API Facebook Pixel ID instalada no seu site, você pode voltar lá no Facebook, na sua página ou no seu perfil comercial e etc. E criar um anúncio utilizando essa Facebook Pixel ID de acordo com o que ele acessou no seu site. Independentemente dele ter acessado pelo Google, pela Bing, pela Yahoo. Se você tem essa Facebook Pixel ID instalada e ele voltou pro Facebook, você pode criar um remarketing. Que aí, através dessa Facebook Pixel ID, usuários do Facebook que tenham acessado o seu site, você cria anúncios especificamente pra eles, cara. Olha só que legal. É uma coisa bem interessante e bacana. você cria... Então, você cria anúncios especificamente pra eles no Facebook. Pro Google também existe uma coisa dessa, que é Google Pixel, Google ID, Pixel ID, alguma coisa da Google assim também. Remarketing, alguma coisa assim. Que aí, usuários que acessam o seu site, por exemplo, depois elas vão pro YouTube, você cria um anúncio baseado no remarketing da Pixel, da Google, ela assistindo vídeo, ela pode assistir um anúncio feito por você e não pelos outros anunciantes. Por quê? Porque ela acessou o seu site e o seu site estava com a Pixel ID da Google. Então, ele não vê o anúncio de outros, ele vê o seu anúncio porque ele acessou o seu site. Então, isso aí é uma coisa bem bacana, cara, que a Facebook também tem. Por isso que eu creio que talvez ela não tenha uma relação tão grande com a Google. Creio que não, mas saindo desse assunto específico, o que você falou sobre o YouTube realmente é um exemplo muito grande que muitas pessoas utilizam, principalmente assistindo esse vídeo aqui nesse momento que é a questão do YouTube. É um exemplo muito básico de coleta de dados que o YouTube provavelmente na política de privacidade em termos dele provavelmente deve dizer que ele utiliza essa coleta de dados para aprimorar o serviço deles de engajamento de usuário. Que você vai enviar os seus dados do que você assiste, do que você gosta, do que você curte e se inscreve e retém o vídeo comentando vídeos de entretenimento, futebol, esportes, etc. Você envia esse tipo de dados para o YouTube e ele sabe o que tem para mostrar para você. O que é possivelmente recomendado para você para você ficar engajado e você ficar rentido na plataforma. Você continua assistindo mais e mais vídeos porque você curte esse tipo de conteúdo e como que o YouTube sabe? Porque ele fez uma coleta de dados que você permitiu ao se registrar ou nem ao menos se registrar. Você já está navegando. Porque o que aconteceu exatamente com essa questão do WhatsApp? Porque agora você aceita ou você nega e não utiliza mais. Aí por que teve toda essa repercussão? Porque eu não vou mais conseguir usar se eu não conseguir recusar e vou ter que enviar todos esses meus dados. Mas cara, se você acessa um site, se você acessar, por exemplo, o site da G1 que a gente está pegando de fonte aqui também, por exemplo, aparece aqui embaixo. Nós usamos cookies e tal, a gente coleta certos dados de você para aprimorar a navegação para o nosso site. A gente pega o que você está acessando, a sua atividade ou inatividade, as notícias que você está acessando no momento e você tem que aceitar se apertar em prosseguir, por exemplo. A gente pode até mostrar no vídeo aqui um exemplo que você tem que apertar em prosseguir e você não tem como recusar. Se você não quer, você sai do site. Esse é um tipo de recusamento. Mas se você quiser continuar navegando, você tem que aceitar, cara. Você tem que dar os dados. Geralmente. Então, eles têm que coletar os seus dados. Eles estão coletando os seus dados para isso e a sua política de privacidade e os seus termos de usuários do site. Eles estão coletando. É a mesma coisa que seria agora no WhatsApp, com novos usuários que estivessem criando novas contas. Mas como já tem usuários utilizando, ou eles aceitam ou eles recusam, porque provavelmente não tem como não continuar usando, porque os dados que eles querem coletar, como citado no início do vídeo, tem que ser cientes pelo próprio usuário. O usuário tem que consentir com esses dados, com essa política de privacidade, com esses termos. O usuário tem que consentir, não tem que ser subentendido. Então, por isso que tem toda essa questão dessa repercussão no momento. E é possível de exemplos como a gente já citou outros. E agora, no caso do Outros, se você quiser falar mais alguma coisa, no caso, a gente já pode finalizar essa primeira parte, que já tem bastante informação, muita coisa legal. Se você quiser falar mais alguma coisa. Olha, uma coisa é que eu tô acreditando, assim, eu tô jogando uns 99,9% é que teve muita gente que migrou pro Telegram, pro... Qual é o nome do outro? É o Signal? O Signal. Signal. Aposto, 99,9% que tem sempre aquele 0,01% que lê os termos de uso. Então, é uma coisa que eu ia chegar a citar pra você também. A gente pode até deixar uma partezinha disso como parte 2, mas o que que acontece? Eles também têm termos e políticas de privacidade, cara. Tudo? Tem. É, a galera tá reclamando do WhatsApp com esses novos termos, essa atualização, mas o Telegram e o Signal, eles também têm os seus termos de política de privacidade. Eu tô zombando da cara, aí eu tô falando que é errado e grá. Não, eu não tô falando que é errado, que é mal migrar. Não, eu tô falando isso. Eu tô falando que o que acontece é o seguinte, de privacidade, como eles vão coletar nossos dados e para que eles vão coletar nossos dados. Isso tem que ser transparente. A gente tem que saber o que que eles vão usar, pra que que eles vão usar os nossos dados. Se vai ser realmente pra aprimorar, se vai ser alguma coisa que ajuda o site, não vai ser, por exemplo, coletar localização pra algo que não deve ser coletado, por exemplo. Como você vai baixar um jogo de calculadora e ele tá pedindo sua localização? É certo isso? Poxa, tu tá baixando um jogo de calculadora, por que que ele tá perguntando se eu quero permitir minha localização? Isso vai aprimorar alguma coisa no jogo de calculadora? Eu tô falando jogo, mas não sei um jogo, sei um aplicativo. É que nem, você me fez lembrar um negócio. Você me fez lembrar um jogo que foi sobre isso daí, de localização. Tem... que ele pede a localização. Mas se você for pensar bem, você pode colocar ou não, porém, se você não colocar a tua localização, o jogo não te libera o ranking. É. Porque ele faz por cidade, ele faz por região. Então... tipo de coleta de dado pra aprimorar o jogo. Sim, sim. Ele quer utilizar seus dados de localização pra aprimorar o serviço de ranking dele. Porque ele quer mostrar o ranking dele por regiões, localizações. Isso é um exemplo básico de transparência dos nossos dados. Sim, sim. O signo, o telegrama. Eles têm a política de privacidade deles, os termos deles. E provavelmente eles são... Eles estão sendo bastante migrados agora, porque possivelmente os termos e as políticas deles são bem transparentes. A gente sabe provavelmente como que os nossos dados podem ser utilizados. Que coisa relacionada é isso? Tem algo mais a falar? Eu duvido que o pessoal leu do telegram ou do signal. Muitos provavelmente não devem ler. Eu tenho muita certeza. O pessoal deve ter pegado aquele resuminho que o pessoal posta no... Fala assim, ó, esse aqui é melhor, hein, galerinha? Ou foram direto pro signal ou pro telegram porque tal pessoa falou. Acho que o Mark falou, vai pro telegram. Se vocês quiserem, se vocês não quiserem usar o WhatsApp, vai pro telegram. E o... Como que é o nome do outro? O signal? O nome da Tesla lá, como que é o nome? Da Tesla, o Elon Musk? É, o Elon Musk falou, vai pro signal. É, pô, né? É, ameaça. Mas acho que é só isso mesmo, cara. A gente pode finalizar essa primeira parte por aqui e pra uma parte 2 a gente pode falar sobre Mark. Isso o pessoal queira que eu saia, né? Porque aí a gente explica o porquê que se... A gente explica com o melhor detalhe a ser certinho. Essa primeira parte tem bastante informação, bastante conteúdo que muitas pessoas não são cientes. porque é aquela coisa, cara. Se você tá navegando, se você tá usando alguma coisa, você tem que saber pra que seus dados estão sendo usados. Eu, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa em um site aleatório que eu nunca acessei. Bicho, eu vou comprar com 100% de certeza, eu não vou. Entra no reclame aqui. Certamente não vou. Eu tenho que saber pra que que... Quem que eu tô dando esse dinheiro, se realmente é correto a política certa, se os caras estão realmente fazendo coisas certas, ou aquele famoso termo, eu tô vendendo a minha alma ou criar uma conta nesse site, será? Não sei, tem que dar uma olhada. Eu não duvido nada que deve ter algum... Algum... Deve ter alguma cantileira, é. Deve ter. Não, isso aqui eu duvido muito de algum brasileiro colocar. Quando você aceitar seus termos de... Você aceita os termos de uso, aí vai lá no termo de uso, a última linha do termo de uso. Você está vendendo a sua alma. Eu não duvido nada, cara. Porque brasileiro é muito rui, rui. No mais é isso. Os sites, os pontos que a gente utilizou pra essa primeira parte, possivelmente pode ser usado pra umas próximas partes, a gente vai deixando nos comentários ou na descrição do vídeo. No mais é isso, cara. Dutra, que eu tinha uma quantidade especial. pra falar, mas o vídeo poderia ser funcionando por aqui. o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.